Deixa eu adivinhar, você também fica angustiado ou angustiada quando você tem que fazer uma mudança na sua tese? Eu também estou um pouquinho angustiada porque eu vou ter que fazer algumas mudanças na minha tese. Isso acontece tanto no mestrado quanto no doutorado. Agora, o que a gente precisa fazer é lidar com essas mudanças porque elas sim vão ocorrer. Então, no episódio de hoje, de diário de uma doutoranda, eu vou te contar quais são as mudanças que eu vou ter que fazer na minha tese e quais mudanças eu já fiz. Olá, acadêmico! Olá, acadêmica! Para quem está entrando aqui no canal hoje, eu sou a Amália e eu faço doutorado em administração. Em março de 2021, eu vou chegar no meu terceiro ano do... vou concluir o meu terceiro ano do doutorado e eu tenho até março de 2022 para terminar o meu doutorado dentro do prazo normal. Mas eu queria, sim... estou me organizando para antecipar a minha defesa. A gente nunca sabe o que pode acontecer lá adiante. E como eu já estou com uma boa parte da minha pesquisa bastante antecipada, meu cronograma está seguindo bem ok. Mas é muito comum acontecerem diversas mudanças na pesquisa, tanto no mestrado quanto no doutorado. E durante o meu mestrado, durante o meu doutorado, eu fiz muitas mudanças. No próprio doutorado mesmo, que eu vou fechar ainda o terceiro ano, eu já fiz muitas mudanças e a gente já meio que tem que aprender a lidar com isso. Esse é um dos conhecimentos que a gente tem que desenvolver quando a gente entra na pós-graduação. E eu vou contar um pouquinho da minha trajetória, dessas mudanças que eu tive que fazer durante a tese, desde lá do início, do pré-projeto até agora, essa última mudança que eu vou precisar fazer. Mas antes, para tudo, se você não segue nosso canal ainda, já clica aqui embaixo, já habilita a sinetinha para receber informações de quando a gente está ao vivo ou de quando tem vídeo novo aqui no canal. E claro, lá no final do vídeo, se você gostou, deixa seu like. E então, durante a trajetória do meu doutorado, foram muitas mudanças na minha pesquisa. Para vocês terem uma ideia, quando eu fiz a proposta do pré-projeto para participar do processo seletivo do doutorado, lá no final de 2017, início de 2018, a minha proposta de tese era mapear a jornada do consumidor em um hospital. Minha ideia era aplicar isso na área da saúde. Tinha uma proposta de parceria da minha universidade, enfim, com um hospital. Eu queria entrar nesse projeto, então a minha pesquisa já foi voltada para isso. Logo depois que eu entrei, acho que uns seis meses depois que eu entrei no doutorado, essa parceria não se concretizou. E aí eu fiquei olhando para aquela proposta de projeto e fiquei pensando, tá, mas vou fazer num hospital, mas eu não tenho parceria. Eu não tenho financiamento, porque é bastante custoso, né? Enfim, tem que ir lá, tem que observar. É bastante complicado passar por comitê de ética. A gente está falando de saúde, pessoas doentes, né? Então, não tem como fazer uma pesquisa em hospital, por mais que a gente tome todos os cuidados sem passar por comitê de ética e ainda não é a minha área. Eu não trabalho com a área da saúde, eu trabalho com a área da educação. Então, eu fiquei matutando, pensando e pensei no seguinte, poxa, então, já que eu quero fazer o mapeamento da jornada, quem sabe, em vez de eu fazer num hospital, eu faço na educação, faço no ensino superior. Faço dos alunos no ensino superior. E eu levei essa proposta para a minha orientadora. Ah, professora, o que você acha? Vamos mudar disso para aquilo? E ela super adorou a ideia, né? Achou super conveniente, tanto porque eu trabalho, porque afinal, eu estou na academia e que a gente trabalha com educação, quanto para ela também, para me acompanhar, porque ela tem muito mais facilidade de contatos na área da educação do que na área médica ou na área hospitalar. E ela adorou a ideia. Então, aí já foi uma grande mudança que eu fiz, porque meu pré-projeto era para uma área específica e eu tive que mudar o meu projeto mesmo para uma outra área. Mas foi muito bom e muito gratificante essa mudança, olhando agora em retrospectiva. Porque se eu tivesse continuado na área da saúde, provavelmente agora na pandemia, eu não ia conseguir coletar dados nenhum. E essa decisão eu tomei lá em 2018. Não tinha como saber que ia ter pandemia. Então, usei esse exemplo para mostrar para vocês que às vezes as mudanças parecem muito dolorosas, né? Às vezes a gente fica pensando, putz, mas eu queria tanto dessa forma, agora eu vou ter que mudar para essa. A gente quase se arrepende de ter que mudar. Mas lá na frente, daqui a pouco, essa mudança pode vir para melhor para a gente. Pode nos ajudar e muito. Mesmo que a gente não entenda naquele momento. Eu fiz o meu projeto, finalizei esse meu projeto, então, na área da educação em final de 2019 e qualifiquei em janeiro desse ano, janeiro de 2020. E eu não imaginava que ia vir uma pandemia. Então, no meu projeto, eu previa que eu ia fazer workshops, né? Que são, vamos dizer assim, entrevistas coletivas com gestores da universidade onde eu ia aplicar essa minha pesquisa. E aí, qualifiquei, os professores aprovaram esse projeto e logo depois, uns dois meses depois, veio a pandemia. E aí, como é que eu vou fazer entrevistas coletivas presenciais com gestores se a gente está no meio da pandemia? O que eu tive que fazer? Mudar de novo. Então, eu adaptei essa técnica de coleta de dados para entrevistas online. Até agora, eu já fiz 17, 18 entrevistas, né? E consegui, então, fazê-las pelo Zoom, gravei, deu tudo certo, tudo tranquilo. Essa mudança não prejudicou de nenhuma forma a minha pesquisa. Mas, de novo, a gente tem que estar aberto e flexível para essas mudanças que podem ocorrer, sim, durante a pesquisa. E é isso que eu queria passar essa ideia para vocês, assim, que essas mudanças, elas vão ocorrer, a pesquisa é assim mesmo e a gente precisa aprender a ser mais flexível. Eu acho que nós, pesquisadores, mestrandos, doutorandos, a gente precisa aprender a trazer soluções e possibilidades e não ficar angustiado com problemas. Olha, vai acontecer, é normal, é a vida. A vida não para porque a gente está fazendo mestrado ou doutorado. Então, a gente, quando acontece alguma coisa que a gente precisa, usando um termo bem startup, né? Pivotar a nossa pesquisa, a gente precisa pensar em soluções e possibilidades para poder, então, aplicar a nossa pesquisa. E é o que está acontecendo comigo de novo agora. Eu falei em vários vídeos, na semana passada, na semana retrasada, que eu estava me preparando para fazer a minha coleta de dados quantitativa, que eu estava correndo para poder fazer o meu questionário de perguntas para os alunos e poder aplicar agora em novembro. E aí, o que aconteceu? Vou ter que mudar de novo. Conversando com o meu orientador, porque se você está chegando agora no canal, a minha orientadora saiu de licença maternidade em setembro, outubro, e eu estou com o meu orientador temporário. E aí, conversando com ele numa orientação, ele chamou atenção para algo que ninguém comentou até hoje no meu trabalho. Nem minha orientadora reparou, nem eu reparei, nem o pessoal da banca reparou, e meu orientador temporário estava na minha banca. Então, assim, ninguém reparou nisso. O que acontece? Eu estou formulando um questionário quantitativo com bases em dados que eu coletei dos gestores para poder fazer um questionário para os alunos. Então, o que acontece tecnicamente falando em método? É muito difícil, quase impossível, vamos dizer assim, não é muito indicado a gente fazer um questionário baseado em dados que não são dados fornecidos pelos participantes que vão responder aquele questionário. O que acontece? O público que vai, a mostra, que vai responder o meu questionário quantitativo são alunos, correto? Então, como é que eu vou construir um questionário, perguntar para essas pessoas alguma coisa, se eu não estou me baseando em dados fornecidos pelos alunos? Eu estou me baseando em dados fornecidos pelos gestores. Isso não foi algo que eu tirei da minha cabeça. Eu estou seguindo as técnicas que a literatura diz. A literatura faz isso. A literatura, existem vários artigos publicados em revistas científicas de alto impacto que fazem dessa forma. Eles vão lá, perguntam para os gestores como é que é essa experiência do consumidor e depois, com base nesses dados, fazem um questionário e perguntam para os clientes o que eles acham. Só que, tecnicamente falando, parte de método não faz muito sentido, porque o que os gestores enxergam não necessariamente é o que o cliente enxerga. Então, o que acontece? Às vezes eu vou estar perguntando sobre uma coisa e o cliente não vai saber me responder porque ele não enxerga daquela forma. Ou pior, eu vou estar medindo algo que o gestor acha que é importante quando, na verdade, existem outras coisas que o cliente acha que é importante. Mas eu não vou conseguir medir isso porque eu não previ isso. Afinal, eu não me baseei nos dados do cliente para construir esse questionário. E, gente, eu estou falando aqui de cliente e gestor porque eu sou da área da administração. Mas isso serve para qualquer tipo de pesquisa se você for parar para pensar. Imagina se eu fosse fazer uma pesquisa no hospital, eu ia entrevistar médicos, enfermeiros, pessoal administrativo, para depois aplicar o questionário com os pacientes. Também não faz sentido. Em qualquer área de pesquisa, a gente vai precisar sempre se basear em dados do próprio público para poder construir o questionário. Claro, não estou entrando em questões como, por exemplo, questionários baseados em escalas que já existem, escalas que já foram criadas, que já foram validadas. No meu caso, não existe essa escala. É exatamente o que os pesquisadores estão tentando construir. Cada estudo de uma experiência específica se cria uma escala nova. E é o que eu estou tentando fazer, construir um questionário de novo, ou novo. E aí, então, a gente identificou essa falha técnica, essa falha metodológica. Então, agora, eu vou precisar fazer o quê? Voltar e entrevistar qualitativamente alunos. Poucos, alguns dez, de repente, um de cada faculdade, para ter uma ideia geral, só para poder comparar os dados que eu já tenho dos gestores com relação a essa experiência, se esses dados batem. Se essa experiência que os alunos enxergam, ela é semelhante, ela tem pontos semelhantes com a experiência que eu já construí a partir da fala dos gestores. Se der ok, se as duas batem, beleza, construo meu questionário e saio coletar dados com os alunos a parte quantitativa. Se não bater, aí eu vou ter que sentar e pensar de novo como é que eu vou fazer essa técnica. Mas ok, é isso mesmo, é isso que é uma tese. Eu estou fazendo na prática o que a literatura diz para depois voltar para a literatura e dizer assim, olha, isso aqui funciona, isso aqui não funciona, isso aqui tu tem que fazer assim, isso aqui tem que fazer assado. Então eu realmente espero que essas etapas me ajudem a trazer uma contribuição relevante para a literatura, a ajudar os próximos pesquisadores a fazer esse mapeamento da jornada de uma forma mais tranquila. Afinal, cada um diz uma coisa e a gente não consegue identificar de que forma a gente faz o mapeamento da jornada, por isso que é uma área que vem crescendo bastante em pesquisas, que é a área que eu estudo. Então eu vim compartilhar um pouquinho com vocês hoje essas mudanças que acontecem na tese, na dissertação, na pesquisa e o quanto a gente precisa aprender a lidar com isso. Vou ter que pausar um pouco o meu questionário quantitativo, talvez eu só vá coletar no início do ano que vem, talvez janeiro ou fevereiro, mas agora eu vou ter que correr atrás então e entrevistar pelo menos mais umas 10 pessoas, mais uns 10 participantes que agora são alunos, analisar esses dados para poder comparar com os dados que eu já tenho e ver se realmente bate, se essa experiência é enxergada da mesma forma pelos gestores e pelos alunos. Mas, faz parte, é a pesquisa e era isso que eu queria trazer como mensagem. Se você está numa fase que você vai precisar tomar uma decisão e mudar a sua pesquisa, não fique angustiado, talvez essa mudança venha para melhor. A gente sempre tem que aprender com tudo, não é mesmo? Espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho como é que está indo a minha tese. Semana que vem e trago mais novidades. Aproveita e dá uma olhadinha aqui embaixo na descrição desse vídeo. A gente sempre deixa links com outros conteúdos, com outros materiais lá no nosso site, no nosso blog. Então, dá uma olhadinha aqui embaixo se você quiser saber um pouco mais sobre a pesquisa. E a gente se vê, então, num próximo vídeo. Até!